Na Bíblia está escrito, no Novo Testamento, em Canã da Galiléia, Jesus foi ao casamento, transformando a água em vinho, dando polvo pra beber, mostrando a sua glória, a sua graça, seu poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus curou um cego, entrando em Jericó, salvou Samaritana, no Poço de Jacó, no Monte das Oliveiras, multidão aconselhou, poucos pães e dois peixinhos, cinco mil alimentou. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Na cidade de Naim, estava uma mulher chorando, seu bíblia para o túmulo e o povo carregando, Jesus parou o enterro e o povo reprobou, Jesus chamou o morto e o morto levantou. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus fez maravilhas no deserto da Judéia, curou em Samaria, curou na Galiléia, em Capernaum, milagres também fez, curou lá no caminho, dez leprosos de uma vez. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Lá no céu, as estrelas a brilhar, tem seu brilho celeste e fulgor. Lá na terra, os crentes fiéis, rendem a Deus o perfeito louvor. Se diz tu, irmão, irmão, irmão infiel, na igreja de Cristo Jesus. Padecendo, chorando e sofrendo, mais humilde a levar sua cruz. Pois será para ti, muito glorioso, este dia que há de chegar. Todos crentes, todos crentes, todos crentes, vestidos de branco, com Jesus irão encontrar. Seres tu, irmão, irmão, irmão infiel, na igreja de Cristo Jesus. Padecendo, chorando e sofrendo, mais humilde a levar sua cruz. Os acordes celestes, ouvir, melodias que não dêem mais fim. Cantada, cantada por anjos e arcanjos, querubins e serafins. Se diz tu, irmão, irmão, irmão infiel, na igreja de Cristo Jesus. Padecendo, chorando e sofrendo, mais humilde a levar sua cruz. Hortaram madeiro, fizeram uma cruz para o meu salvador. Madeiro, lavrado, com prédios, cravão, pesada ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu, caiu. Mas Deus deu-lhe graças, morrendo na cruz, por mim e por ti. Foi feita assim, a cruz do salvador. Madeiro, lavrado, com brevos, cravados, pesada ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou. És o rei dos judeus, disse Jesus, na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Foi feita assim, a cruz do salvador. Madeiro, lavrado, com brevos, cravados, pesada ficou. Chegando ao calvário, pregaram na cruz, o meu salvador. Com a coroa de espinho, sua fronte sangrada, ao pai suplicou. Transpassado de dor, ficou o meu salvador. As três horas da tarde, inclinou a cabeça, e ali expirou. Madeiro, lavrado, com brevos, cravados, pesada ficou. Um pendão real vos entregou, o rei, a voz soldado seu. Corajosos, pois em tudo descendei, marchando para o céu. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto, herdei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais, e a seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto, herdei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eu sei que Jesus me ama, a certeza eu bem tenho. Sofrendo ali no Golgotha, morrendo num triste lenho. O véu do templo rasgou-se, Jesus foi emulado. Ouvir se um bravo de dor, está tudo consumado. A cena da cruz não me sai da mente, eu fico pensando como é bom ser crente. As vezes nas lutas eu vou meditando, na cena da cruz. Não me sai da mente, eu fico pensando como é bom ser crente. As vezes nas lutas eu vou meditando, na cena da cruz eu vou me firmando. Ficou três dias na terra, o mundo foi abalado. Até os que estavam mortos, com Cristo ressuscitaram. A cena era como o vento, o mundo não compreendeu. O centurião logo disse, este é o Filho de Deus. A cena da cruz não me sai da mente, eu fico pensando como é bom ser crente. As vezes nas lutas eu vou meditando, na cena da cruz eu vou me firmando. O dia não mais me esqueci, em que mamãe falou-me assim do meu amor. Podes fugir, mas não da minha oração. Me lembro bem de minha mãe, quando por mim orava então. E quando o dia se declinou, eu vi mamãe em oração. É impossível esquecer o grande amor de minha mãe, quando por mim orava então. E quando o dia se declinou, eu vi mamãe em oração. Mas glória a Deus, que salvo estou. E com certeza, eu vi mamãe em oração. E com certeza ao céu eu vou, pela oração de minha mãe. Que me levou ao salvador, que me levou ao salvador. Me lembro bem de minha mãe, quando por mim orava então. E quando o dia se declinou, eu vi mamãe em oração. E quando o dia se declinou, eu vi mamãe em oração. E quando o dia se declinou, eu vi mamãe em oração. Disse João, vendo a fúria do mar, e todos ali começaram a aclamar. Mas Pedro, depressa, Jesus foi chamar, venha Tiago, me ajude a remar. Disse João, vendo a fúria do mar, e todos ali começaram a aclamar. Mas Pedro, depressa, Jesus foi chamar. E Pedro disse ao Senhor, mestre, mestre, vem nos socorrer. Com seu braço forte, nos livra da morte, com seu poder. Jesus, se levantando, foi logo mandando, o mar se aquietou. Homens que não têm fé, por que vós temer, se convosco estou. Vem, a Tiago, me ajude a remar. Disse João, vendo a fúria do mar, e todos ali começaram a aclamar. Mas Pedro, depressa, Jesus foi chamar. Venha Tiago, me ajude a remar. Disse João, vendo a fúria do mar, e todos ali começaram a aclamar. Mas Pedro, depressa, Jesus foi chamar. O mar se aquietou. Trabalhadores do evangelho, em breve seifareis. Quer fraco, vós sejais, ó velhos, no céu vigor tereis. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão. Como águias voarão, subirão para as alturas. Correrão, sem se cansar, sem fadigarão de andar. Correrão, sem se cansar, sem fadigarão de andar. Correrão, sem se cansar, até no céu chegar. O bom trabalho, quantas vezes estamos a falhar. Sempre devemos nos revesses, em Cristo confiar. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão. Como águias voarão, subirão para as alturas. Correrão, sem se cansar, sem fadigarão de andar. Correrão, sem se cansar, sem fadigarão de andar. Correrão, sem se cansar, até no céu chegar. Correrão, sem se cansar, sem se cansar, sem fadigarão de andar. Correrão, sem se cansar, sem fadigarão de andar. Correrão, sem se cansar, sem fadigarão de andar. Correrão, sem se cansar, até no céu chegar. Correrão, sem se cansar, sem se cansar, sem fadigarão de andar. Correrão, sem se cansar, sem se cansar, sem se cansar, sem fadigarão de andar. Pelo poder de Deus. A hora emona, hora de oração, E estavam junto Pedro e João. Quando na porta do templo chegaram, O coxo logo lhe estendeu a mão. E disse Pedro, olha para nós, Não temos ouro, nem prata também, Mas o que eu tenho, isto lhe dou. Levanta e anda, em nome do Senhor. Levanta e anda, em nome do Senhor. A multidão ficou admirada, Por ver aquele homem alicurado, Perguntaram a ele, o que aconteceu? Eu fui liberto pelo poder de Deus. Obra santa do espírito, esta causa é do Senhor, Qual um vento impetuoso, como fogo abrasador, Estamos sobre terra santa, Preferência e muito amor, Esta obra é decisiva, Vigilância e destemor, Ninguém detém, Ninguém detém, é obra santa, Ninguém detém, é obra santa, Nem satã nem o mundo todo, Pode apagar este ardor, Ninguém detém, é obra santa, Esta causa é do Senhor, Em meu peito renovado, Arde o fogo do Senhor, E a benção do Espírito, Nos enchendo de fervor, E Jesus está salvando, Apagando toda a dor, No espírito batizando, Pois da vida ele é Senhor, Ninguém detém, é obra santa, Ninguém detém, é obra santa, Nem satã nem o mundo todo, Pode apagar este ardor, Ninguém detém, é obra santa, Esta causa é do Senhor, Desde o noivo vem chegando, Descalando o suave odor, Já se sente o perfume, Da unção do Salvador, E a noiva adornada, De pureza e esplendor, Aguardando entrar nas bodas, Pra reinar com o seu Senhor, Ninguém detém, é obra santa, Ninguém detém, é obra santa, Nem satã nem o mundo todo, Pode apagar este ardor, Ninguém detém, é obra santa, Esta causa é do Senhor, Esta causa é do Senhor, Esta causa é do Senhor, Letra A, fala da aliança Que Jesus é o mediador Letra B, fala das boas roupas Que embeleia o anjo a um senhor Letra C, caminho do calvário Onde Cristo levou sua cruz Letra D, Deus amou o mundo Que nos deu seu filho Jesus Letra E, fala da esperança Letra F, nos fala da fé Letra G, fala do galardão Letra H, comis de grande fé Letra I, de anunciar Para o mundo a mensagem da cruz Letra J, é a mais preciosa É o nome do amado Jesus Letra L, nos fala da luz Muito feliz, onde a ver nos está Letra M, das lindas moradas Que Jesus foi ao céu preparar Letra M, das boas novas Cidade do amor sem fim Letra O, quer dizer obras boas Letra P, faz perdão para mim Letra G, fala dos querubis Letra R, da rei, sou rei, ser Letra S, nos diz, somos salvos Letra D, teremos redenção Letra U, fala da união Letra V, vem Jesus nos buscar Letra Z, manda sermos zernosos Para um dia com Cristo encontrar Os guerreiros se preparam Para a grande luta É Jesus o capitão Que a pante os levará A milícia dos tremidos marcha em poluta Certo que a vitória alcançará Eu quero estar com Cristo Onde a luta se travar No lance bem previsto Na frente me encontrar Até que eu possa Ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Eis os batalhões de Cristo Prosseguindo a frente Não os fez com que falou Combatem contra o mal Podes tu ficar Dormindo mesmo vacilante Quando atacam outros Abelial Eu quero estar com Cristo Onde a luta se travar No lance bem previsto Na frente me encontrar Até que eu possa Ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Agradeço ao meu Salvador De todo o meu coração Por ter me tirado do mundo Das trevas e da perdição Antes eu era perdido Vagava sem ter direção Hoje eu vivo contente Porque sou um crente Achei salvação Hoje eu vivo contente Hoje eu vivo contente Porque sou um crente Achei salvação Agradeço ao meu Salvador Agradeço ao meu Salvador De todo o meu coração Por ter me tirado do mundo Por ter me tirado do mundo Hoje eu vivo contente Hoje eu vivo contente Hoje eu vivo contente Porque sou um crente Achei salvação Hoje eu vivo contente Porque sou um crente Achei salvação Hoje eu vivo contente Hoje eu vivo contente Hoje eu vivo contente Hoje eu vivo contente Agradeço ao meu Salvador Agradeço ao meu Salvador O mundo O mundo Das trevas e da perdição Antes eu vivo contente Antes eu era perdido Vagava sem ter direção Hoje eu vivo contente Porque sou um crente Achei salvação Hoje eu vivo contente Porque sou um crente Porque sou um crente Achei salvação Em Jesus Temo dança em mim Fez o meu bom Jesus Dindo ele ao meu coração Eu me faz divinal Eu me gozo e luz Entrando no meu coração Entrando no meu coração Entrando no meu coração Entrando no meu coração Em mudança em mim Fez o meu bom Jesus Vindo ele ao meu coração Eu andava perdido Eu andava perdido Jesus me salvou Entrando no meu coração Meus pecados sem conta Seu sangue lavou Vindo ele ao meu coração Entrando no meu coração Entrando no meu coração Entrando no meu coração Entrando no meu coração Vindo ele ao meu coração, vindo ele ao meu coração. Se no mundo te sentes cansado, enfadado também de viver, Se alegria não tens na tua alma, confessa que sempre Jesus tem poder. Ele chama, socorre o aflito, que esperança no mundo não tem. Ele quer te salvar, meu amigo, evitar o perigo, porque tu não crees. Grande amor, Deus por ti revelou, em Jesus que tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, ele nunca pecou. Grande amor, Deus por ti revelou, em Jesus que tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, ele nunca pecou. Se no mundo o cristão vai chorando, tropeçando com o peso da cruz. Se com fé persistir caminhando, terás pela frente um caminho de luz. Eis a grande esperança do crente, e de quantos confiam em Deus. Jesus Cristo é o amigo excelente, que salva, perdoa, conduz para o céu. Grande amor, Deus por ti revelou, em Jesus que tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, ele nunca pecou. Grande amor, Deus por ti revelou, em Jesus que tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, ele nunca pecou. Sai, 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 todo o poder das trevas, sai, 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 mas a minha fé não leva. Não leva não, não leva não, não leva não, Jesus Cristo está comigo dentro do meu coração. Deus mandou a cura divina, ele livrou a minha alma da ruína. Deus mandou a cura divina, Deus mandou a cura divina, ele livrou a minha alma da ruína. Não leva não, não leva não, Jesus Cristo está comigo dentro do meu coração. Não leva não, não leva não, Jesus Cristo está comigo dentro do meu coração. A graça de Jesus jamais me faltará. Eu canto noite e dia, dia e noite sem parar, com muita alegria, sem nunca me cansar. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará no coração. Eu canto noite e dia, dia e noite sem parar, com muita alegria, sem nunca me cansar. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará no coração. Oh meu Jesus, atende a minha oração. Pois tu estás vendo, minha aflição, pois eu te imploro, estende a tua mão. Vem alegrar, meu pobre coração. Vem alegrar, meu pobre coração. Irmãos amados, oremos ao nosso Deus. É a vitória. É a vitória, vem dos altos céus. Estou vencendo, tudo isto é provação. Orando a Deus, nos dará sua proteção. Orando a Deus, nos dará sua proteção. Depois da luta, vem a vitória. Com Cristo Jesus, vamos para a glória. Então alegres, louvemos ao Senhor. Estaremos sempre com o nosso Salvador. Estaremos sempre com o nosso Salvador. Pelo amor Vou seguindo alegre, feliz, para o céu. A caminho da bela ciã. Quando o vento furioso ali me encontrar Clamarei a Deus em oração Eu sei que responderá Eu sei que responderá Tudo que eu pedi Deus não me negará Eu sei que responderá Quero sempre ouvir O seu doce falar Quando clamo em oração Pois eu sei que meu Deus Nunca me negará Se eu andar com Ele em redidão Eu sei que responderá Eu sei que responderá Tudo que eu pedi Deus não me negará Eu sei que responderá Oh que gozo é viver com Cristo Sempre alegre e sempre cantando Com alegria sempre em meu ser Com aleluia eu vou caminhando Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Com muita alegria No dia da vinda de Cristo Aleluia será sem cessar Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Jesus estando ao meu lado Nada me acontecerá Mesmo que eu seja tentado Vitória certa, Cristo me enverará Ainda que eu passe perigo Medio não tenho não Jesus é meu grande amigo Está comigo no meu coração Jesus é o meu grande amigo Está comigo no meu coração Jesus é o meu grande amigo Jesus estando ao meu lado Nada me acontecerá Mesmo que eu seja tentado Vitória certa, Cristo me enverará Ainda que eu passe perigo Medio não tenho não Jesus é o meu grande amigo Jesus é o meu grande amigo Está comigo no meu coração Jesus é o meu grande amigo Está comigo no meu coração Jesus é o meu grande amigo Jesus salvou-me do mundo Ele é tão doce pra mim Amor lhe tenho profundo Por sua graça Por sua graça sem fim Quando ia eu no deserto Sem gozo, sem paz e sem luz Ele buscou-me por certo Até que achou-me Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Tu és meu salvador Jesus, Jesus Jesus Só Deus serei, Senhor Nascenta a mão em verdadeira Guia-me a tua mão E ao fim da minha carreira Receberei galardão Jesus de Saron é a roça Lírio suave Lírio suave é pra mim Ele é a rocha preciosa Onde há gosto sem fim É da manhã a estrela Na noite escura e sem luz Tenho doçura e vela Pois ela é meu Jesus Jesus, Jesus Jesus Tu és meu salvador Jesus, Jesus Só Deus serei, Senhor Nascenta a mão em verdadeira Guia-me a tua mão E ao fim da minha carreira Receberei galardão Eu-ou-ou-ou Uh-au-ou Eu-ou-ou Eu-ou-ou